Bom dia pessoal, tudo bem? Bom feriado pra vocês, hoje dia 21 de abril de 2022, espero que vocês estejam muito bem, curtindo a família, aproveitando esse feriado, a gente tem uma palavra muito bacana, primeiro, olha só, tenho novidades, novidades pra vocês, né? Primeiro que assim, algumas camisetas pessoal do Ômega, elas eu ainda tenho, tá? Então eu vou estar disponibilizando, se você que queria ter participado da campanha pra receber a camiseta, não conseguiu, então pessoal, tem poucas, tá? Mas eu vou estar então, né, vendendo, oferecendo aí pra vocês e a gente tem uma promoção muito legal, né? Aqui quem comprar o combo, tá? O combo das HQs com as 6 HQs, né? Aurora, Chaos, Ômega, Um Outro Dia, Knock Me Out e Comunhão, tá? Vai estar recebendo de presente esse super pôster do Ômega, esse pôster incrível, tá bom? Então aproveita também porque são, né, são números limitados, quando acabar, acabou. Então, como é que você faz pra adquirir, você pode, né, claro, pode comprar o combo, se quiser, 1, 2, 3, da forma que você quiser, mas com o levão dos 6, ganha o pôster e também a camiseta, se você se interessar, corre, porque tem poucos, poucos números, tá? Então você entra em contato através dos links que eu deixo aqui embaixo, do meu Instagram, arroba Felipe Underline Folgose, da página do Aurora HQ no Facebook, tá? É só clicar, você vai cair direto na página, ou se você não usar a rede social, você pode mandar um e-mail, tá? Tem um e-mail aqui embaixo também, é ffalgose1, arroba gmail.com e aí você recebe em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Eu mando os livros com dedicatória, então não compra na Amazon, nem procura lá, compra diretamente comigo, tá bom, pessoal? O que mais? Aqui embaixo, então, também vão ter os links do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto vídeos que não dá mais pra postar aqui no YouTube, tá? Então, essa semana eu subi um novo vídeo sobre o apanhado das últimas semanas, das notícias, né? Assista, tá muito bacana. E também tem o link do Odd, do, desculpa, do Subscribestar, que eu já aproveito pra sempre agradecer, né? Os apoiadores do canal, e se você gosta do canal e quiser se tornar um apoiador, você pode fazer isso através do Subscribestar também, tá bom? Muito bem, pessoal, olha só, eu cresci ouvindo um ditado que falava assim, que Deus era brasileiro, né? Talvez você já tenha ouvido esse ditado também, né? Ah, Deus é brasileiro, né? Mas, vem cá, né? Que Deus é esse, né? Será que é o Deus bíblico ou é um outro Deus, né? Porque existem os deuses pagãos, né? Existem os falsos deuses. Será que é o Deus da luxúria, né? Será que é esse que é o Deus brasileiro? Né? Enfim, da carnalidade, do carnaval, do sexo, né? Desenfreado, né? Será que é o Deus da corrupção? Será que é a mamon? Será que é o Deus do dinheiro, da corrupção? Do tráfico de influência, da criminalidade? Será que é esse Deus? Então, a gente tem que se perguntar que Deus, né? Que é esse quando as pessoas falam, ah, Deus é brasileiro, né? Eu espero que cada vez mais o Deus, né? Que os brasileiros chamam de Deus, seja o Deus criador, né? O verdadeiro Deus, o Criador do universo, do céu e da terra, dos nossos corpos. O Deus bíblico, né? Que a gente consagre o nosso país a Deus, né? Ao verdadeiro Deus. E junto com isso, né? Porque Deus é um Deus justo, tem as leis de Deus, né? A principal lei, que é a regra de ouro, que Jesus sintetizou no amar é Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente pauta a nossa vida conforme essa lei espiritual, a gente não erra, né, pessoal? A gente não erra. Claro que, como somos falhos humanos, a gente precisa do Espírito Santo para regenerar a nossa natureza, né? Humana, pecadora, caída. A gente erra só em pensamento a gente já erra, né? Então, por isso que a gente precisa dessa restauração. Mas, assim, pessoal, né? Voltando para esse ponto, né? Então, o ponto não é que, né? Ah, Deus é brasileiro. O ponto é o Brasil ser de Deus, né? Porque Deus é eterno, né? Deus é o Criador. Então, o foco das nossas orações, né? Não é simplesmente, sabe, pela prosperidade do Brasil, né? Mas eu acho que a gente tem que ir se preparando, inclusive, para esse ano, que é um ano-chave, né? Um ano aí... Se a gente pegar só o que está acontecendo mundialmente, né? De como está conturbado, né? As circunstâncias mundiais. E a gente vai passar por um processo eleitoral, né? Que a gente vai definir os próximos quatro anos aí e mais para frente, né, pessoal? Porque também vai estar em jogo muita coisa. Vai ter em jogo liberdade de expressão. Vai estar em jogo aborto, né? Se isso, sabe, se vai ser legalizado ou não. Vai estar em jogo nomeações para o Supremo Tribunal Federal. Que isso impacta a longo prazo também. Então, assim, eu acho que a gente tinha que orar por um arrependimento, né? A gente tem aí meses, mas... Orar, sabe? Como a palavra fala, né? Sabe, se a gente buscar Deus, se a gente se converter, né? E Deus sarará a nossa terra, né? Ele virá e sarará a nossa terra. Se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, né? Então, que a gente interceda pelo país. Porque quando, né, o cristão ora, o ímpio também é beneficiado. E amém, vamos orar, né? Estamos todo mundo aqui nesse barco. Então, que a nossa oração seja uma intercessão pelo país. Para que a gente possa, né, clamar pela misericórdia de Deus. A gente possa, né, invocar, sabe, a presença de Deus. Para que Deus seja cada vez mais honrado na sociedade, né? Não afastado da sociedade, mas honrado na sociedade. Então, que a gente, né, comece aí um tempo já de oração, pessoal, né? Acho que vamos já estar orando. De repente, eu acho que, né, os pastores aí no Brasil, se a gente conclamar, né? Começar já a conclamar, sabe? Jejum e oração, né? Intercessões pelo país para que a gente passe, inclusive, por esse período aí. Num período pacífico, né? Um período sem, sabe, sem conturbações, né? Porque eu acredito que a autoridade da igreja, ela refreia o mal, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, que a gente esteja se submetendo, buscando a vontade de Deus em oração, né? Para que Deus seja glorificado aqui, né? No nosso país. E com isso, né? Deus sendo glorificado, pessoal, o resto é consequência. As bênçãos vêm, né? O país tem paz, né? O crime diminui, né? Enfim, tem prosperidade. Tudo isso é decorrência de uma posição de submissão a Deus, de honra a Deus, né? Amém? Então, eu vou deixar aqui um versículo para vocês. Romanos 14 e 11, tá? Então, hoje, pessoal, né? Nossa missão é aproveitar um feriado aí. Gasta um tempo, né? Se você, alguma vez você já orou pelo país, né? Pelos líderes, sabe? Então, vamos colocar as pessoas, o presidente, governadores, né? Vamos pedir para que Deus dê sabedoria. E mesmo aqueles ímpios, né? Mas que Deus constranja o coração, né? E isso, né? Que haja arrependimento, né? Arrependimento. O juízo de Deus, a gente lê ao longo da Bíblia, no livro de Jonas, por exemplo, né? Nínive ia ser julgado, mas quando o povo se arrependeu, ele levanta Jonas, né? Tem toda a história do peixe, né? Enfim, mas quando ele prega o arrependimento, a nação é poupada, né? Ou quando não existe arrependimento, quando, por exemplo, Sodoma e Gomorra, Deus julga, né, pessoal? Porque Deus é justo. Mas, né? Vamos interceder, né? Pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia e para que as vidas sejam alcançadas, né? Que seja um país que honra a Deus. E que, e isso, pessoal, pode ter certeza, historicamente também, a gente consegue traçar, né? Os países que, na sua história, os líderes temiam a Deus ou a sua Constituição fazia referência a Deus com temor e com respeito. Foram países que tiveram prosperidade, né? E quando a nação começa a, pessoal, a descambar, a se desvirtuar, o juízo vem, né? Então, vamos já, né? O vídeo de hoje, basicamente, era isso, né? Aproveitando esse feriado aqui, para a gente, sabe, colocar a nossa nação em oração, né? Já, para que a gente tenha aí também eleições honestas, né? Verídicas, assim, né? Que não haja contestação, que haja um processo pacífico, né? E conduzido por Deus. Amém? Agora, você que, de repente, vendo esse vídeo, fala assim, Poxa, eu gostaria de poder orar, né? De ter essa intimidade com Deus. Eu nem sei como orar, né? Às vezes... E como que você começa a desenvolver esse relacionamento com Deus? Primeiro, você tem que entregar a sua vida, né? Se você nunca entregou a sua vida, a Bíblia diz que nós precisamos ter um novo nascimento. Não adianta a gente ter nascido, né? Do ventre da nossa mãe. A gente tem que nascer espiritualmente. Jesus disse... Isso é para qualquer um, tá? Pode ser religioso, não religioso, né? Não é... Não estou falando de religião, né? Então... Não, Jesus falou isso para um super religioso lá, né? Na época, Nicodemus, um fariseu. Ele falou, olha, você tem que nascer de novo. Porque todo ser humano precisa ter a sua condição pecaminosa, a sua condição humana transformada pelo Espírito Santo, né? Por nós mesmos, a gente tende ao mal, né? Infelizmente, o ser humano tem essa característica de tender ao mal, né? Então, isso precisa ser restaurado e essa restauração é feita através do Espírito Santo. E como a gente faz? Tomando uma decisão, escolhendo, né? Então, quando você confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você está o quê? Você está invocando, recebendo de graça o sacrifício que ele fez por um alto preço na cruz, de ter sido humilhado, espancado, cuspido, crucificado, morto ali, né? Por nós. Então, basicamente, ele levou a nossa dívida, ele levou a nossa culpa. Inclusive, se a tua consciência te acusa dos teus erros, se você tem uma baixa autoestima, porque a tua consciência te acusa, você é um viciado, você é um adúltero, você é uma prostituta, você é um ladrão, você é uma pessoa miserável, enfim, se você tem esses pensamentos, isso é o quê? É o inimigo das nossas almas, é o acusador, é um ser espiritual que nos acusa e quer nos destruir. E Deus quer o quê? Restaurar a nossa imagem, né? Pra nós mesmos, primeiro é a nossa autoimagem, é que a gente entenda que nós somos filhos de Deus, criados por Deus, e que Deus quer ter uma relação com a gente. Então, a gente precisa conhecer Ele, né? Em espírito e em verdade. Então, eu vou fazer uma oração, a gente tem que orar, né? Se arrepender dos nossos pecados e convidar ao Espírito Santo de Deus a habitar a nossa vida. Amém? Então, eu vou fazer essa oração, eu quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração e ora assim. Senhor Jesus, obrigado, porque hoje, Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Não existe nada que possa me salvar, nem os meus atos, nem a religião, nem o cultismo, nem boas obras, nada. Só o Teu sacrifício na cruz do Calvário é capaz de me purificar dos meus pecados e dos meus erros. Então, Pai, hoje eu Te peço perdão por todos os caminhos errados que eu andei até hoje, até o dia de hoje. Todas as escolhas erradas que eu fiz, todas as decisões erradas, todo o ódio que eu deixei crescer no meu coração, todas as pessoas que eu deixei de perdoar. Eu peço a Ti perdão, Jesus. Eu convido o Teu Espírito Santo a vir habitar em mim, para que Ele comece a produzir em mim frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, longa-minidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Que eu, Pai, seja a partir de hoje o Teu Filho, através de Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura e eu passo a ser Teu Filho ou Tua Filha. Eu Te louvo que Tu hoje me resgata do império das trevas, onde eu estava distante, separado de Ti por causa do meu pecado. E através do Teu amor, Jesus, do Teu sangue derramado, Tu constrói um novo e vivo caminho que me leva à Tua presença. A presença de Deus, onde eu posso ter paz, eu posso ter comunhão, eu posso ter segurança. Eu posso descansar em Ti, ter fé que a minha vida, a partir de hoje, está guardada em Ti por toda a eternidade. Que mesmo que, se hoje, os meus olhos se fecharem, quando eles abrirem, eu vou estar na Tua presença. Como Filho, recebido em amor no Teu seio por toda a eternidade. Eu Te louvo, Jesus. Eu entrego minha vida a Ti, eu peço que Tu venha transformar a minha mente, os meus pensamentos. Espírito Santo, que Tu venha curar as minhas feridas emocionais. Venha curar, Pai, todo trauma. Venha purificar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu Te louvo, Jesus, porque eu entrego a direção da minha vida. Hoje, Tu é o meu Deus e é o meu Rei. Eu saio do controle da minha vida e eu entrego esse controle a Ti. Porque Tu é o meu Deus e eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam. Obrigado, Jesus, pela salvação da minha vida, Pai. Hoje, eu quebro, eu rejeito, eu anulo qualquer autoridade que eu dei para o mal agir na minha vida. Consciente ou inconscientemente, qualquer aliança, qualquer pacto que eu fiz com as trevas, hoje é encerrado, é anulado, é quebrado na autoridade do Teu Santo Nome, Jesus. Do nome que é sobre todo o nome. Eu Te louvo, porque eu faço uma aliança superior no Teu sangue, Pai. O sangue da nova e eterna aliança, Jesus. Eu Te louvo, Pai, pela Tua graça e pela salvação da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante. Deus não mente. A palavra dEle é fiel. Então, que você é um filho de Deus. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Hoje, você nasceu espiritualmente. Amém? Então, claro, você precisa agora desenvolver a sua salvação. Se alimentar da Bíblia, que é a palavra. É aqui que a gente se alimenta. Então, compra uma Bíblia. Comece a ler diariamente. Desenvolva uma disciplina, uma rotina espiritual de comunhão com Deus, de leitura da Bíblia, de oração. Mas, claro, você vai ter dúvidas. Você vai precisar estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, busque uma igreja, uma igreja local, próxima onde você mora, na sua cidade. Onde você vai poder estar congregando. Você vai estar com pessoas que te amam, que têm o mesmo espírito, que habita em você, agora habita nelas. E vão estar te ajudando nessa nova caminhada. Amém? Claro, tem que ser uma igreja que prega a Bíblia de verdade. Não uma falsa igreja. Não adianta só ter placa. Então, algumas coisas fáceis da gente ver é isso. Não pode ser uma igreja de esquerda, que agora tem falsas igrejas aí. Não pode ser uma igreja também que não acredita que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por quê? Porque isso teologicamente anula o que Jesus fez na cruz. Então, eles já perguntam. Um teste básico é esse. Olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Ah, não. Qualquer outra explicação agradeça. Não, porque isso é heresia, pessoal. Não é uma igreja que prega essa doutrina. Mas eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir a uma igreja onde você vai ser acolhido, você vai estar seguro e Deus vai produzir ali uma nova vida, pessoal. Frutos espirituais. Amém? Você vai com certeza saber o propósito de Deus. Deus vai te revelar qual o motivo que você está aqui. E claro, o mais óbvio é falar do amor dele, levar salvação para outras pessoas também. Mas amém? Começa a obra na sua vida, começa a partir de hoje. E Deus te abençoe. Eu fico muito feliz por isso. Então, pessoal, é isso. Vou lembrar novamente, olha só. Então, o nosso super combo aqui de HQs. Todos os roteiros de cinema transformados em quadrinhos. Então, é basicamente filme em forma de papel. Inclusive, o Knock Me Out tem trilha sonora. Vale a pena demais. Muita informação, muita emoção. O pessoal que lê, depois me escreve e fala Poxa, eu nunca tinha lido um quadrinho. Achei demais, me emocionei, até chorei. É isso aí. Reflexão promove também. E quem levar o combo, ganha o pôster, tá bom? Então, por tempo limitado a promoção aí, adquirindo o combo, leva o pôster. E também lembrando que a gente vai ter aí, até acabar, poucos, tá? Se você quiser a camiseta, corre para garantir a sua já, tá bom? Isso aí. Deus abençoe. Um excelente feriado, final de feriado, final de semana. Até semana que vem. Tchau.